Música Novas cultivares de sorgo têm produtividade 10% maior do que híbridos similares. Outra vantagem é a precocidade, com ciclo de produção de 7 a 10 dias a menos. As novas cultivares de sorgo granífero foram desenvolvidas pela Embrapa Mili Sorgo, atendendo demanda de produtores e empresas de sementes. Música Bovinos da raça Senepol contam agora com o sumário de touros próprio, que está disponível em versão impressa e digital. O pecuarista vai poder pesquisar sobre os animais, de acordo com a avaliação genética, quanto a diversas características de importância econômica. Além disso, o sumário vai poder ajudar na tomada de decisão, nos processos de seleção genética e cruzamentos. Plantio direto contribui para a mitigação de gases de efeito estufa. Pesquisa realizada na região central do Cerrado Brasileiro mostra que os estoques de carbono em solo sob sistema de plantio direto no longo prazo se equiparam aos valores originais observados em solo de cerrado nativo. O estudo, realizado pela Embrapa Cerrados e Parceiros, foi publicado na revista Nature. Para saber mais, acesse a Agência Embrapa de Notícias e assine o boletim para receber todas as semanas informações sobre as novidades da pesquisa agropecuária. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA